Teto de gastos, senhoras e senhores! Sim, começamos o programa de hoje com esta grande... Posso falar novela mexicana? Pode! Porque, afinal de contas, são muitos... Não vou nem falar episódios. São temporadas. Estamos acompanhando mais uma. E Max Wilson gostaria da sua opinião a respeito do que aconteceu. Afinal de contas, agora nós temos, de fato, uma punição para a Red Bull. Temos, de fato, uma punição para a Red Bull, que quem foi punido acha que foi punido demais e quem fica de fora, os rivais, acham que a Red Bull foi punida de menos. Então, primeiro de tudo, vamos falar aqui o que foi constatado depois de toda essa avaliação que demorou só um ano para chegarem a um resultado. Coisa pouca. Bobeirinha, bobeirinha. Bobeirinha. Mas é matemática, é ruim, né? Está aqui. A Red Bull passou 1,84 milhão de libras do orçamento do teto orçamentário. Ela vai receber, em função disso, que alinca 7 milhões de dólares de multa. Então, uma multa de 7 milhões. E essa é a parte agora que a Red Bull fica mais... Quer dizer, não é nem que a Red Bull fica mais sentida, na verdade. Mas essa é uma parte que, essa sim, ela diz que é muito prejudicial. Que ela vai ter 10% a menos de túnel de vento ano que vem. E também do CFD, que é um software que você consegue fazer como se fosse um estudo aerodinâmico, mas através, não do túnel de vento, mas de um software. Posso perguntar, professor? Pode, querida. Túnel de vento. A gente teve alteração dos carros, com a mudança do regulamento, então, de 2021 para 2022. Eles já estavam criando esse carro no ano passado, já estavam, né? O que muda para o túnel de vento agora, já que o carro está pronto? Ah, não. O túnel de vento é utilizado ao longo do ano por todas as equipes. Para as atualizações, as famosas atualizações, as asinhas, as assoalhas. Então, realmente, muito disso é em cima de estudos em túnel de vento, de simulações que eles fazem no túnel de vento. Então, o túnel de vento é, de fato, hoje já há muito tempo, melhor dizendo, é a ferramenta mais importante de desenvolvimento da Fórmula 1. Então, a Red Bull, como equipe campeã, que ela ganhou o campeonato de construtores esse ano, já tem uma limitação em relação às outras equipes, porque a equipe campeã tem um pouco mais de tempo de túnel de vento e de CFD para tentar ter um equilíbrio. Agora, com essa penalização, a gente vê ali que as simulações vão passar de 28 para 25 por semana. Então, é uma diminuição bastante significativa. E a Red Bull entende que isso foi uma coisa bastante pesada pelo que aconteceu. Os rivais, Calinca, Mercedes, principalmente Ferrari e outras equipes também, acham que foi uma penalização muito branda, que deveria ter sido pior. Agora, essa situação toda, essa novela mexicana, tem várias versões e várias coisas que eu acho que vale a pena a gente falar. A Red Bull, Christian Horner, tem uma entrevista em relação a isso, mas que eu acho que foi muito boa. Primeiro pelo seguinte, Christian Horner foi lá e chamou a responsabilidade para o peito e falou assim, vamos sentar e conversar. Ele não fugiu de nenhuma resposta, não fez nada disso. Nesse momento, né, Max? Nesse momento. Porque ele falou que não tinha feito nada errado. Isso. Primeiro ele falou que não tinha feito nada errado. Ele mudou o discurso? Não, na verdade ele não mudou o discurso. O que ele falou foi o seguinte, que realmente essa regra é bastante complexa, ela é nova, é muito complicada. E ele falou que eles entenderam algumas coisas que não é bem o que a regra diz. Ou seja, ele aceita que algumas interpretações que ele fez, a equipe Red Bull fez, não foi da maneira 100% correta. E aí sim, veio, cometeram alguns erros e passaram do limite de 145 milhões. Agora, uma coisa que o Christian Horner também fez foi o seguinte. Um jornalista perguntou para ele a seguinte coisa, você acha, Christian Horner barra Red Bull, que a sua equipe deveria pedir desculpas pelo ocorrido? Ou seja, por ter passado do limite de teto orçamentário? E o Christian Horner, Kalinka, falou a seguinte coisa, na verdade, eu acho que eu tenho que pedir desculpa de absolutamente nada. E, na verdade, eu acho que alguns dos meus rivais têm que pedir desculpa para nós. Porque o que alguns rivais eles fizeram, segundo o Christian Horner falou, é dizer que a Red Bull trapaceou. Que a Red Bull, no popular, roubou. E não foi bem isso que aconteceu. A Red Bull, na versão do Christian Horner, não trapaceou. Ela cometeu um pequeno erro de interpretação, assim como a própria Aston Martin. Então, a Aston Martin, que foi menos, né? E a Williams também foi muito menos a questão da punição. A gente está chamando a atenção aqui para a punição que a Red Bull recebeu, porque foi uma punição muito maior e que foi o... Eu acho que não é nem pelo muito maior, acho que pela posição que a Red Bull está. Como a posição? Ah, porque ela está bem no campeonato. Não, porque o que a Red Bull está acontecendo com a Red Bull é o seguinte. Primeiro, ela ganhou o campeonato do ano passado e ganhou desse ano. Ou do ano passado, não de construtores, ganhou de pilotos. E o que agora todo mundo está falando é o seguinte. Esse um milhão e pouco que a Red Bull passou, vocês estão querendo dizer que essa foi a diferença da Red Bull ter ganho o campeonato ou não. E para ser bem justo, Kalinka, isso, ao meu ver, é um discurso de maus perdedores. Até porque essa parte financeira, não necessariamente uma atualização, um dinheiro que você engasta um pouco mais, traz resultado. A Mercedes, esses dias, desenvolveu uma asa que não pôde nem correr, porque aparentemente não estava nem dentro do regulamento. Aquilo lá custou algum dinheiro. Agora, todo mundo, se você pegar o discurso das equipes, Primeiro, todas as equipes teriam sido campeãs com um milhão de dólares a mais, ou dois milhões, que é o que a Red Bull estourou. Então, está todo mundo nesse discurso. Tem uma parte das equipes que não tem nem como estourar o teto orçamentário, porque já não tinham 140 milhões de dólares antes da regra ser inventada. Então, realmente, é muito difícil você estourar um orçamento de 140 milhões quando você tem um orçamento de 80 milhões. É meio difícil você chegar lá. É muito fácil você falar e atacar uma equipe que tem uma situação de ter que reduzir o seu orçamento, como é o caso da Red Bull, como foi o caso da Mercedes, da Ferrari, quando você não tem essa situação. Agora, quando as equipes começam a insinuar que esse valor a mais foi a diferença da Red Bull ter tido a temporada maravilhosa que teve no passado e a temporada espetacular que teve esse ano, eu acho que é um discurso de mau perdedor, porque a gente já viu na história da Fórmula 1 equipes com orçamentos quase que limitados, como era o caso da Ferrari, que não chegaram, que não chegou, por exemplo, em alguns anos em lugar nenhum, como aconteceu em 2020. A Ferrari, o último título que a Ferrari ganhou foi em 2007, 15 anos atrás. Nesse meio tempo, a Williams já chegou na frente da Ferrari em campeonatos de construtores, com orçamento que devia ser um quarto do orçamento da Ferrari. A Brown foi campeã mundial com orçamento muito menor do que Ferrari, Red Bull, Mercedes, não, a Mercedes nem existia, a McLaren na época. Ou seja, o automobilismo, essa parte financeira, ela é muito importante, mas querer insinuar que a Red Bull ganhou um campeonato ou dois por causa dessa diferença de um milhão e meio de dólares ou dois milhões de dólares, eu acho que, para mim, é um discurso de equipes ou de pessoas que não sabem perder, na minha visão. Falei, pronto. Saiu de cima do muro, senhoras e senhores, eu até pabei. Você emocionou? Emocionei, eita, rapaz.